Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos Dois Marmotas Galera, e hoje nós estamos num novo mapa Só que é um pouquinho diferente É um pouquinho diferente É um estilo find the button Só que nós não temos que encontrar um botão Nós temos que encontrar o nosso amigo, galera Pois é Vamos ver se a gente entende como isso aqui funciona Nosso amigo invisível, como que a gente vai encontrar alguém invisível? A gente já vai descobrir isso Então vamos começando aqui galera Já vai deixando aquele seu super like Marmota aí embaixo Vamos pegar nossa metazinha aí de 10 mil likinhos Eu conto com o apoio de vocês Ajuda aí a fortalecer a palavra Marmota Beleza galera? Vamos gente, contamos muito com o apoio de vocês Bom Dinazinha, estamos aqui Você está com um nome diferente Vamos lá, vamos ler aqui Nós temos as informações, nós temos uma etiqueta Para quem está se perguntando, a gente está gravando uma Bedrock Edition Exatamente, Bedrock Edition Diazinha, vou deixar isso aqui com você Esse é o livro de dicas Eu não preciso de dicas, eu me recurso Informações Encontre os seus amigos Este é um mapa similar ao We Find The Button Só que você tem que encontrar o seu amigo escondido Em cada level, o seu amigo vai estar escondido em algum lugar Você tem que encontrar esse amigo escondido Para conseguir ir para o próximo nível Tem um total de 20 níveis Como jogar? Use o anime tag No seu amigo escondido Essa tag então vai fazer o seu amigo aparecer Segurando um botão Pegue esse botão e coloque no bloco de diamante No nível em que você está e aperte Você será movido para o próximo nível Dica O amigo escondido na verdade é um armor stand com invisibilidade Feito pelo MC-1 São 10 níveis do seu dislexico Eu falei o que? Detecto Você fica de boa Tem um detector Ah, só isso não dá para bater Não, não dá para bater O PV está desligado Então vamos lá Vamos tentar ver onde está esse nosso amigo A gente tem que ir clicando com a etiqueta Por exemplo, lugares que ele poderia estar Aqui ele não vai estar Pera a cama Porque a gente já abriu o baú Pera a cama Pera a cama Não está Na cama? Também não está E não deixou eu dormir Aqui ele não estaria também Porque a gente tem que colocar o botão aqui depois Então Tenta aqui em cima do fogão Não, ele abriu a fornalha Aqui Aqui, aqui ó Tá, nosso amigo está aqui Então vai pegar o botãozinho Peguei o botãozinho Gente, que louco Como que a gente vai achar esse bicho aí Beleza, vamos para o nível 1 Esse era só o tutorial Sim Diasia, você veio? Não Então, cadê a Diasia? Você não está vindo, Diasia? Você está puxando a Diasia Dá TP em mim Mais fácil Pera aí, mais fácil Oi, Diasia Chegou Oi, Chiquei, Chiquei Então vamos lá Agora a gente tem que pensar Onde ele poderia estar Ou a gente pode sair clicando também Mas vai levar duas horas, né? Não, vamos pensar Depois a gente tenta fazer as clicações A gente pode ir clicando aqui Tem uma casinha Aqui, tem um cantinho aqui Tem uma casinha ali Tipo, é o primeiro nível O primeiro nível é para ser fácil Casinha acho que é um lugar Meio obrigatório ter, né? É, não sei A não sei que ele gosta de Tem um botão voando aqui, ó Como assim? Achei! Tinha um botão voando aqui em cima, rapaz Mentira! É sério! O botão não sumiu O botão estava voando Ah, já comeu Foi bugado Tá, foi bugado Mas o importante é o que eu achei E o importante é o que importa Então, vamos lá Nível 2 Perfeito Dinhazinha, vem comigo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Chegou, oi Então vamos lá Pega aqui Vamos ver aqui Eu ia deixar você ficar com a etiqueta dessa vez Mas não Eu ainda vou fazer essa daqui Então, vamos lá Clicando aqui no meio Aqui é do deserto Se eu fosse um amigo escondido Onde eu estaria? Não é? Não é? Nossa, toma muito cuidado Então para não cair aqui Porque é 2 de altura Se você cair você não volta Meu Deus do céu Porque tem um buraco de 2 de altura aqui Meu Deus do céu Eu falei, mano Tem um buraco de 2 de altura É ali que o rapaz vai estar Ah, Jesus Não, aqui, aqui Eu acho que é o primeiro mapinha do carinha Meio complexo É, 2 de altura Você não deixa Aqui em cima então Aqui em lugar aqui Não, não é E aqui dentro do poço? Será que a pessoa não está aqui? Eu tentei Eu tentei dentro do poço Não é Não é aqui nos cantos Eu acho que ele não colocaria no lugar de areia Tipo, muito no poço Cara, eu já cliquei em tudo aqui Tipo, onde ele pode estar? Tenta em cima dos cactos Não sei O problema é conseguir subir no cacto Não, não precisa subir no cacto Não, peraí Não precisa subir no cacto Quer ver? Dá para pular daqui de cima Que eu fiz para subir no poço Você veio daqui Deixa eu tentar aqui Não 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 foi Ele está clicando no cacto Não é, não é, não é Não é, não é Ah, era aqui sim Era em cima disso aqui Acho que eu não estava clicando certo Tipo, eu estava clicando acho que no cacto Tem que ser meio que na armadura, entendeu? Meio que tipo Um pouquinho para cima Ah, não sou amigo sem cabeça Rapaz, vem para mim Acho que eu cliquei mais uma vez, né? Vai para mim É, cabeça, cabeça aqui Você arrancou a cabeça do seu amigo Não é bem assim Nossa, o Steve está triste agora Não é, não é bem assim que funciona Então, pegou Pega, pega aqui Põe lá Pega aqui Porque Você é mais confiável Então Nível 2 concluído com sucesso Vamos para o nível 3 Nível 3 Dinhazinhos, estamos na praia agora Curte Cadê o baú com o negócio? Olha aí, velho Escondido Mano, que da hora O baú Eu não sabia A atualização dá 1.13 Isso ou só na Bedrock Que o baú também fica com água preenchendo ele, ó Ele não ocupa o espaço da água Olha que bonito Ele fica escondidinho na água, cara Eu não tentei isso Temos que tentar isso no armadilho de cor Depois Ver se o baú Bonitão Ou ser só daqui, né? Enfim, vamos lá Se eu fosse um amigo de armadura Onde eu estaria? Eu acho que ele vai estar aqui, ó Assim, aonde? Assim, aqui Perto da... Vamos ver Cliquei Não foi Embaixo aqui, ó Embaixo assim, aqui, ó Aqui embaixo, aqui Cliquei Não foi Aqui, aqui, aqui Ele poderia estar descansando aqui No piquenique? Fazendo piquenique? Não, não está fazendo piquenique Mas será que eu estou ouvindo um zumbi? Será que... Zumbi? Eu não estou ouvindo zumbi Eu não estou Será que ele está em cima da árvore? Tem que fazer, tipo, um mega parkourzão aqui, assim, ó Vamos tentar aqui, assim, primeiro, né, gente? Primeiro a gente tenta as passagens, né? Se não tiver, a gente vai Aqui Aqui em cima, aqui em cima Aqui, assim Vamos ver aqui Será que ele está em cima da árvore? Então, é o que eu estou pensando É o lugar que eu pensei Era o que eu falei do parkour Tipo, aqui, ó Ele não parece estar Oi, amigo Você está aqui? Oh, eu roubei as calças dele Nossa, eu roubo as calças Roubei as calças dele Oh, rapaz Caiu Olha só Caiu ali Desculpa Peguei a botão Essa foi fácil Estava onde a gente imaginou mesmo Em cima da árvore Então, beleza Nível 3 Com muito sucesso E agora é o nível 4 É o nível do gelo Você fica com ele dessa vez Aí, eu mesmo? É, eu também Lhe dou essa honra, né? Senão, vamos falar que você não pode ser foda Deixa eu... Oi, meu totô Peraí, peraí, peraí O quê? Parece que eu vi um... Ah, é efeito da neve caindo da árvore, velho Que bonito, legal E eu ouvi um NPC Então, aqui dentro tem... Ih, rapaz Essa fase é gigantesca Olha isso aqui Ih, mas agora vai e complicou nossa vida Ih, rapaz Tem um villager aqui E tem um zumbi villager aqui Uai E aqui? Tem um baú, não tem nada Aqui também não tem nada Tem um villager e um zumbi villager aqui embaixo, Dinhazinha Tenta aqui, ó Perto das celas, aqui assim, ó Deixa eu tentar Vai clicando com gosto, meu filho Aqui no meio, ali do lado Clica com gosto da... Com gosto Você clicou aqui nesse cantinho aqui? Cliquei Ah, bom Não é aqui embaixo Eu acho que ele não tá com... Ai, que susto Eu achei que ele poderia ser tipo o guarda Que tá protegendo eles ali É, então, pensei também Você tentou em tudo aqui no iglu? No iglu, tentei Tentou mesmo? Porque, assim, no iglu tem muito lugar com tapete, né? Aí não... É, em cima do tapete ele não pode estar muito bem pensado, Dinhazinha E aqui nesses cantinhos aqui, ó Tenta aqui Vamos analisar aqui Será que vai estar em cima do iglu? Aqui em cima do iglu Em cima do iglu Pode ser Dá pra subir? Dá, dá pra subir Pelo errado, mas dá Dá pra subir no igluzinho Pula aqui, ó Ó, ó, ó Ou aqui ou em cima da árvore Em cima da árvore Pode ser Apesar que tem carpete de neve Não sei se daria Tenta subir aí, Dinhazinha Aí, boa Tenta Bem no meio do seu iglu De boa Tá chato também Tranquilamente Cara, é muito distração, né? Tipo, você desce Tem todo lugar aqui embaixo Nossa, eu pensei que ia ser cara Nossa, com a tela de guarda Ele vai estar aqui de guarda, tal Acho que a gente clicou errado Ele deve estar aqui Vamos voltar lá Você sobe no iglu Que bicho está lá em cima Beleza Nosso amigo Nosso amigo não é muito bom de se esconder Não Essa é a verdade Então, próximo nível Agora nós estamos numa biblioteca véia e assombrada Não sei se assombrada Mas fica mais legal Nosso amigo é meio invisível Vamos entender onde ele veio, né? Em cima da estante ele não pode estar Porque não cabe Apesar que em cima dessa estante aqui cabe Se bem que dá pra subir, né? Mas isso aqui tá muito grande Eu vou tentar em cima das estantes primeiro Por motivos de... Eu quero eliminar o lugar mais difícil Aqui não tem um lugar óbvio Isso que é pior Aqui não tem lugar óbvio Aqui não tem nenhum lugar óbvio Vou passar clicando meio que aqui assim Mas, mano, não tem nenhum lugar óbvio aqui Não, tem mesmo Só porque eu falei, né? Boca de jacaré Não pode ficar falando Fica do seu lugar óbvio Se eu fosse meu amigo invisível Onde eu estaria? Eu estaria no segundo andar Porque o segundo andar é mais longe do primeiro Nossa, o segundo andar é tipo Ele é mais assim Muito óbvio, né? É, tipo Não é na W, na verdade Onde será que ele estaria? Onde será que ele pode estar em cima da cerca aqui assim, de repente? Será que ele estaria fazendo um parkourzinho? Vou fazer um parkourzinho na cerca Vem em cima do lustre Tô sentindo que o lustre é meio óbvio O lustre... Aqui, ó Onde tem esse espacinho aqui Onde não tem uma tocha Não, cliquei e não foi Nossa, parecia tão óbvio Parecia, mas não foi A não ser que não tenha ajudando a distância do meu clique não Mas tá, porque não tem... Rapaz, parecia muito óbvio Não óbvio, mas tipo, é um lugar plausível Não tem a tocha nem nada Eu acho então, Dinhazinha Que ou ele tá parado lá embaixo em algum lugar Vamos ver se ele tem algum lugar de par Ah, tá faltando alguma coisa Ou ele tá... Ou uma coisa diferente no chão Parece que eu vi um negócio mexendo ali, galera Eu? Tô ficando louco depois de velho? Acho que você tava, mas... Mano, aqui em cima não é velho Mano, eu cliquei em tudo aqui em cima, velho Não pode ser Uai Rapaz, essa tá difícil Será que a gente vai perder uma, Dinhazinha? Ah, não, não quero A gente ficou se gabando tanto de... Pô, 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 pô É muito fácil Achamos Pô, 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 pô Agora a gente vai perder E vai ter que achar a dica A dica Não tá aqui, não tá aqui Cara, não tá Rapaz, se eu fosse meu amigo escondido Onde eu estaria? Eu estaria naquele lustre Eu estaria no lustre Esse é o problema Eu super estaria naquele lustre, cara Eu esconderia a gente, mas... É, em cima do baú não é? Gente, não é no lustre mesmo Mas tá muito óbvio que vai aparecer no lustre Rapaz, só pode ser então Se não estiver dando aqui Só pode ser em cima dessas estantes Aqui eu devo ter clicado errado E não consegui Mas aqui, aqui assim Passou bem no meio E essa daqui? Mano também Essa daqui Isso aqui foi em cima das escadinhas? Mano também Em cima das escadinhas? Como assim? Ah, aqui em cima Aqui tá fazendo um... Em cima da cerca? Foi! Ah, falei! Foi! Acertei aqui, ó Esse é da estante Ele gosta de colocar o bicho no meio, velho A única estante que eu não tinha clicado Muito provavelmente, né? Porque se agora eu cliquei e foi Mano, ele colocou um lugar sem tosse Será que ele fez dispensão? Eu roubei as calças do cara de novo Ô, rapaz, eu vou devolver dessa vez Quero o botão Obrigado Pronto, pegou? Rapaz do céu Bom, conseguimos esse nível também Ainda sem a dica, hein? Por enquanto Mas eu tô sentindo que logo vem Não vai durar muito Não vai durar Agora a gente tá no bioma de Ice Spike Ice Spike Ice Spike Eu ia começar a fase sem pegar o negócio aqui Ainda não precisamos da dica Esse é o nível o quê? 5 ou 6? Eu acho que é o 7, na verdade Eu perdi as contas, né? Eu perdi as contas, né? Mas eu acho que pareceu o 7 na tela É um bioma de Ice Spike Parkour, velho É um parkour Eu acho que ele vai estar lá em cima da Ice Spike Na moral Pode ser que ele não esteja? Pode ser que ele não esteja Mas é uma grande chance que ele esteja Aqui assim Clica tudo aqui assim Aqui embaixo cabe Deixa eu ver Onde eu tô aqui já? É, eu tô... Ah! Errou! Estava chegando Aqui, aqui, aqui Não tem nada Não tem nada Tenta aqui, ó Aqui não tem nada Errou! Ah, mas... Ah, daí não dá pra eu passar pra lá não Tem que pular aqui, ó Uh! Mas deve estar em cima do mais alto Dos mais altos Cara, é desafiante se ele estiver lá É desafiador Desafiador, porque não vai dar pra subir Não tô vendo a maneira de subir Hum! E agora, Mojitos? Uhum, uhum Hum! Eu caí Mas é... Tem que subir por aqui, eu acho, Dizinha Por aqui Não, não, também não dá Nossa, não dá Aqui também não dá Aham! Se isso aqui for um parkour É um parkour no bloco Aham! Rapaz! E agora? E agora? Ai, meu Deus! Tenta nesse daí, ó Nesse aqui, tipo, sei lá Essa pontinha Aqui assim? É Não, não foi Hum! Aqui não foi Então, será que ele tá aqui embaixo? Tipo, tudo isso é só uma mega distração Pra, tipo Rá! Estou te zoando Tenta no meio do bloco aqui do gelo Meio que no meio aqui, ó Tentei, 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 tentei E... Não era Gente! Ih, rapaz! Esse tá ficando nervoso o negócio Rapaz! Tenta ver aqui nesse lugarzinho Aqui Onde? Onde tem, Zé? Aqui que cabe dois aqui, ó Nem bem nesse cantinho Eu não sei onde você tá Eu tô aqui em cima Ah! Tá Oi Tá vendo ali que tem um espaço? Aqui bem nessa frente, aqui de dois? Não Vem aqui, ó E pra um lugar é muito propício, né? Tô vendo Tô vendo Mas tem como Aqui assim, ó Não, não é, né? Pode ser que não seja Pode ser que eu só não esteja conseguindo clicar Não, acho que não é Bom, não é, né, galera? Cliquei bem ali até Mas era uma possibilidade da hora, hein, Dinhazinha? Mas não foi suficiente E aqui, assim Mano, esse tá muito difícil A gente, nossa boca é de jacaré, né? É, tá fácil Agora não tá mais fácil Ah, velho Dinhazinha Oi Não queria Sei que você também não queria É que isso aqui não tá óbvio, hein Mas Não tá óbvio Mano, não dá A gente vai ter que olhar a dica, Dinhazinha Vou ver E cuidado pra não olhar a próxima dica Tá bom Aqui, no meio de um ice spike No meio de um ice spike? Middle of the ice spike No meio do ice spike O que ele quer dizer com meio? Vá me zoar que é aqui embaixo Onde a gente clicou um monte e não foi Será? Véi Vou ficar nervoso se for isso aqui Acho que não Acho que no meio de um ice spike Middle of the ice spike No meio de um ice spike Não no meio dos ice spikes Ele tem que tá É, não entre os ice spikes, né? Ele está no meio de um ice spike Tipo Tipo esses cantinhos aqui Mas a gente clicou Ah Cadê onde tava? Onde tava? Rapaz Dificílimo Eu vim aqui Foi esse lugar que eu falei Daquele lugarzinho da escuridão É, mas eu não consegui Tive que vir daqui E pulei, né? Daqui eu pulei Peguei É, não consigo pegar o botão agora Eu preciso do seu botão, rapaz Beleza Arranca a roupa dele Mas pega esse botão Eu vou Vai ficar desnudo Mas vai me dar esse botão Foi bem onde eu falei pra você mesmo Foi Eu não tinha conseguido alcançar Mano, foi minha última tentativa Peguei Foi minha última tentativa, velho Falei, mano Só pode É um lugar muito na cara Dois de altura Escondido atrás No lugar super difícil do pulo No meio No meio do Ice Spike Mano do céu Nossa, sabe o que é o pior? Tem pior que isso? O que? Eu sabia onde tava E eu li a dica Você tava bonita ali As roupas As calças que eu roubo do cara Você tava bem bonita Daí eu faço As roupas aí jogadas Você gosta de De aproveitar tudo, né? Agora um brecho Tá certinho E agora Nós estamos Agora quem vai usar aqui O bagulho foi eu Porque você é nubo É Eu? Nubo Foi o que achei Rapaz, foi o que achei Mas eu falei Eu ia ter testado muito mais Olha a maledicência Sentindo o coração de melão Eu achei sozinho Em toda a minha habilidade Olha aqui, ó Eu errei Ah, seria muito óbvio, né? Seria muito óbvio Tipo Estou subindo Eita Ai, viu? Eu senti que tinha Alguma coisa ali Rapaz Então ele deve estar Aqui por cima Ou aqui nas árvores Aqui, ó Tenta nas árvores Tenta nas árvores Nos dois cantinhos da árvore Que desenhar Na parte mais altinha ali também Qual foi mais altinha? Ah, ele tem dois níveis Depois dois níveis de novo, ó Ai Não foi Meu Deus, pode ter qualquer árvore Tem três árvores pra você testar Três? E tem três Mas Hum Não, não é lá em cima Não é naquele cantinho ali embaixo Ah Espera aí Ah, é Mas é Mas isso aqui tá fácil Essa aqui Tá muito mais fácil Que a outra lá, velho Eu não quero que você mude Depois aqui Cara, que da hora, né? Se você segura shift E clica ele muda a posição Do armor stand Ele faz ali É a dança do nosso amigo Enfim, peraí Desculpa Essa foi fácil Foi tranquila Porque isso aqui tava bem na cara, né? Tipo essa dica Esse cara gosta de centralizações mesmo Ele adora Adora Então DZA Oi Passamos tranquilo Passamos Importante A gente precisou de uma dica até agora Que não ajudou muito Vamos ser bastante honestos Mas precisamos de uma dica Só que eu não conto essa dica Porque eu sabia onde tava A gente não conseguiu achar o lugar de clicar A gente sabia onde tava Daí a gente ia da metade Conta a dica Usamos a dica Tá Agora estamos no nível 9 Que, mano, ele parece um esqueleto É o fóssil o nome da parte Que da hora Fóssil Fóssil Clica aqui Bem Vamos no meio do fóssil primeiro Vamos no meio dos fóssils primeiro, né? Voltando aqui, ó Ainda que possa ser meio óbvio Ele é um pouco o capitão óbvio Do nosso amigo Aqui, aqui, aqui Vamos no fóssil Aqui, ó Também não tá Ele pode tá aqui Nessas partes de cima do fóssil Ih, agora quem tá com fome sou eu Ah, não conseguiu Dá uns poupanços lá e se mata Aqui assim, não tá Sobe aqui, ó Sobe no fóssil Ah, já suba aí, já underscore Deixa eu só testar aqui Aqui, ó Não tá E não tá Como que sobe aí no fóssil? Pelo outro cantinho ali, ó Tem um outro fóssil aqui Achei! Achou? Cara, tava difícil Mas é que eu sou muito genial Onde ele tava? No meio do fóssil Você ainda nem viu, aposto Eu vi, tô vendo aqui Rapaz, genial Sou um gênio Sou um gênio Isso aí, isso aqui é mais verdadeiro Sou um gênio Sou um gênio de achar as coisas Esses jogos são sensacionais Mas eu sou mais sensacional que eles E agora? Ai, vemos, né, o exibidão Vinhazinha Agora que eu falei um monte Vamos pro último nível E sofrer horrores lá Porque é lógico que o Karma Não vai perdoar ter me achado tanto, né? Exato Último nível? Aqui, vamos nós E é lógico que o último nível é Nether, né? É lógico É lógico Esse aqui não vai ser nada fácil Nossa, ficou uma lava diferente, melhor Nossa, olha um buracão aqui, ó Olha o buracão aqui Muito óbvio O cara quer matar nós Aqui, não pode estar porque tem a Soul Sand Deixa eu ver no meio da Soul Sand Aqui, aqui assim, aqui atrás Eita, como que sobe nesse lugar aqui agora? Rapaz 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 Ah, não sei Mano, achei que eu tinha achado O segredinho dele Achei um cantinho ali Móis Ah, o cantinho Você tentou aqui? Tentei, tentei, tentei Não é Tentendo Tentendo, não é Tentendo Vem aqui Vem aqui dentro Vem aqui dentro E aqui, peraí Aqui tem um espaço duplo também Daqueles que ele adora fazer Ah, mas cuidado se você cair Isso é Não é Também Mas acho que é lá em cima É, bom Aqui embaixo eu testei basicamente tudo Não é Mas como que sobe agora? Agora como que sobe ali? Aqui, ó Aqui Ah Tá, não é tão difícil É muito fácil pra mim Tá, tudo bem? Tá ótimo Tô aqui já Você quer passar Aqui, vamos ver Aqui assim Vamos tentar aqui Bom, não foi Ah, eu tô bufada Agora eu não consigo Não foi Aqui são dois de altura Não foi O que foi? Será que ele vai tá no meio da lava? Ah Nossa, e ali? Será que... Mano, peraí 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 Dinhazinha Oi Mano, peraí O que é? Não tem um negócio aqui atrás não Aqui é onde eu tô vendo aqui, né? É Aqui é aqui, né? Eu vou jogar essa cabeça só pra eu confirmar Viu, tenta Você tentou aqui na frente Bem na frentinha aqui Onde? Bem na frente da escada aqui Aqui é aqui, né? É Cliquei ali, ó Não foi Não foi Foi! É ele mesmo! Ai, como assim? É onde ele tá? Rapaz, pensa que me engana Mas não me engana Agora, como que eu pego ele? Eu acho que eu tenho que atravessar essa lava Pegou? Não, eu morri Morreu Agora Nossa, eu já voltei lá Deixa eu dar tempo em você Agora, como que eu pego a... Ah! Ah! É pelo outro ladinho, né? Tem um jeito muito mais fácil de chegar nele Eu tava pelo outro lado E muito menos perigoso Sem morte Era aqui Era bem fácil, na verdade Eu fui pra lá Mas... O importante é que eu sou um gênio Porque gênios de verdade fazem do jeito mais difícil Porque é do jeito mais difícil Que é mais legal E... Terminé de level 10 É nóis Parabéns Você concluiu todos os seus níveis Eu sei Eu sou um gênio Eu sou fenomenal Ah, botamos pra casinha aqui Botamos pra casinha É a casinha inicial, né? É É a casinha inicial Sensacional Então ele foi embora já Foi Ele já Não aguenta mais Ele foi se esconder De todos os níveis A gente achou ele em todos os níveis E ficou chateado Ele foi pra todos os níveis Vitória Sensacional Daí vem aqui Clica no botão E foi Teleportei a dia Foi o primeiro nível de novo Tchau, dia Tchau Adeus Sei lá Onde é que você tá Mas, galera Foi isso pra esse vídeo Então eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa aquele super like De vocês abaixo É uma espécie de Find the button Meio diferente Eu achei interessante Encontre o seu amigo Imaginário Legal, legal Seu amigo invisível Seu amigo invisível Mas é isso, galera Um grande abraço Falou-se E fui, gente Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo Por favor, você pode me puxar pra ir Porque eu não tenho permissão aqui Oi Oi, Dianzê Tchau pra vocês, galera Que eu só queria falar tchau Tá bom, Dianzê Tá falado Um grande beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto